Salve Gal, já estamos há quase dois anos de inscrição, certo? Bom dia, bom dia, bom dia, velho, cara, tudo certo, né, amanhã tem jogo IBRT1, amanhã é um grande dia aí, amanhã tudo certo para os ingressos entrarem na lojinha do Major, tamo junto, muito obrigado, viu, velho, muito obrigado, menor que 6, o Pazley, o Kral, cara, ó, vamos, bom dia, comecei aqui por causa do CS agora, fico acompanhando até quando tá jogando Zamboyd, parabéns pelo trabalho, opa, que isso, até o Zamboyd, hum, Aurélio Buta, hein, nossa, ele tinha apresentação, já chegamos estourado, hein, cara, aqui não tem muito o que fazer, né, o Aurélio Buta aí, pode não ser, é inegociável, tamo junto, obrigado por 5 meses, aqui ele é inegociável, deixa eu ver como é que tá, Ah, o Buta, 10k, né, 10k, 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 obrigado pelo segundo filho já nascido, emersão, vamos ver esses daqui, salve, 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 um meses, beijo da época que você era um só, vai Maracanã, hoje não, cara, tá louco, poderia, né, mas não vou, não, deixar aí o Timão ter a chance, né, vou assistir aqui de casa, né, estamos juntos, governador Valadares, governador Valadares, hoje a transmissão vai até tarde, hoje a gente tem aí não sei se eu pegasse um jatinho branco né pra ir até lá velho não opa não cara agora né estaremos aí já em ritmo de é ver o nosso adversário né velho ver o nosso adversário aí estudar o nosso adversário que é imperial vai enfrentar essa habilidade né bom dia gostoso bom dia tô aguardando o major pra te ver te dar um abraço um abraço e uma foto te amo viu ó eu espero né que consigamos coisa melhor te acordar abriu um tecinho hoje posso assistir suas livres e jogar ao mesmo tempo foi vendo você que eu aprendi o quão importante é lutar até o final por aquilo que você sonha te amo Gal amo vocês tribo tamo junto viu G3 X X X X X X Salve Gal Gal Opa Sérgio Ramos Sérgio Ramos Deus de Sérgio Ramos 38 meses em Gal esse de 350 ele é duro né cara muito obrigado cara de estar sem moedas porque a gente comprou gastando quase 3 milhão ontem né quase 3 milhão aí Oi Gal Gal já chegou a fazer o cooper hoje hein não então vou sinal esta com o cooper feito não não tô a gente teve aí trouxemos o fenômeno baby e o Ronaldinho Ronaldinho R9 e R10 babies né então ah esse daqui podia ser tá saindo os andarilhos oh oh o rest pode cara saudades né velho espero que esteja esteja bem o Rashford tá valendo quanto aqui estou mais um dia cara 2.600 né tá aí o pessoal deve comprar aí olá olá que tal o Rashfordzinho é a carta da hora pra começar né ou já passou já passou já passou o momento Carlos Soller pô deve ter o seu valor velho não eu tava curtindo a gameplay de Detroit pior é que é bom mesmo né o Detroitzinho é bom demais velho tinha que ter outro jogo tão bom quanto Detroit né até teve outros ali que vocês passaram mas nada nada comparável né só fez escolhas ruins parece ó temos três desse daqui de 600 FIFA points opa andou andarilho e a MJ vai ser GG ótimo de fim hum parejo hip hip nossa velho cara muito jogador espanhol né velho esse jogo aqui é muito jogador espanhol tá valendo uma nota por causa do DME é o parejo duvido velho quanta vida opa ó o Modric aí ó olha é 16.500 é uma nota 16.500 é uma nota velho e o Modric 27.000 melhor jogador do mundo já a bola de ouro né ó nossa ainda veio um de bala hein te amo cara pacizinho bom esse daqui ainda veio um Araújo ali zagueirão vamos deixar aqui salve Gal 14 meses faz a boa fala que o Corinthians vai ganhar HJ confia no seu potencial o Corinthians vai não sei se vai ganhar velho pode ser nos pênaltis pode ser o Corinthians será campeão Gal 26 meses aqui obrigado opa trap salve Bento Gonçalves no RS tá aí velho bastante andarilhos aí hein no dia de hoje velho olá obrigado obrigado e aí sobrou 5 de 35 mil moedas né caramba esse pacote de 35 mil moedas velho cada né pacotinho magro 7 meses gal gal obrigado por 7 meses horrível né vamos ver vamos ver abre esses promocional aí salve gal de palhaçadinho obrigado por fazer nosso dia mais feliz menor que 3 muito obrigado velho menor que 3 magríssimo aí os pecs eu li duro lo que usted me cuide eu li hablo como usted me trate y creu lo que usted me demuestre e aí o de 600 melhor que o de 700 vai entender né opa screenar mais 15k salvei hein amém 86 tá valendo pelo menos uns 15k aí vamos ver ainda ainda a esperança né ainda a esperança O VVV tirou um Messi negociável o VVV tirou um Messi negociável ele vendeu ele já tinha vendido né ele já tinha vendido ele pegou o Messi no começo do jogo né no começo do jogo ele pegou e vendeu que depois valorizou né café cubanos café cubanos saudades trilha sonora do tropico 6 nossa um tropico sim café cubanos ele pegou mais um ele tirou dois Messi já dois Messi toma esses 26 meses opa você joga muito CS você joga muito Zorroide você joga muito BlossDB obrigado tem algo que você não jogue bem um grande abraço Gal Gal eu sou gamer cara ano passado aí eu fui eleito o gamer do ano 15.750 vou botar aí pro King pô carta honesta cara carta honesta aí vamos botar aí isso aí ó oito meses Gal te amo te amo obrigado todos os oito meses café cubanos arca muito boa ó e acabou né o que que a gente tem aqui é desejo sucesso se puder mandar um coé para quem é do RJ coé quem é do RJ coé ó tem um que tá dando um mega pack velho ó pacote variado pequeno não é o sem con inquebrável mega pacote ó é bravo vamos fazer esse daqui que que você me diz jogadores primeiro dono mínimo dois ligas no máximo três pais regiões no máximo três jogadores de raro jogadores de raro mínimo três titulares 78 me parece suave cara entrosamento no máximo olha quem nasceu TMJ Gal te amo menor que três menor que seis peraí ó é vamos fazer cara vamos vamos botar a língua inglesa estou bastante ausente mas meu coração está sempre aqui com a tribo TMJ Gal tamo junto caramba tem que vamos ver a liga espanhola fala Gal 34 meses tem que manda um abraço para o Gama DF quem ama mora no Gama salve Gama no Distrito Federal aí um salve deixa eu ver a bunda as liga salve Gal manda salve para a megera Ana Paula megera Ana Paula cara aqui espera aí a a gente tem que achar jogadores aí que sejam do mesmo time velho Quatro meses, Gal Obrigado pelos quatro meses Estamos juntos Hoje vai dar nóis, velho É o jogo da vida Com o Corinthians não é brincadeira É hoje, né? É hoje, velho Opa, olha que duplazinha boa aqui, ó Ó, a gente coloca esse aqui E esse aqui Beleza, duplazinha boa Beleza Aí, ó Te amo, Gaules Muitoro Os primeiros donos Depois Jogadores raros Te amou Beleza, ó Beleza, ó Esse aqui já conseguiram três estrelas Pra ir ao região, máximo três Liga ao máximo três Jogadores raros, mínimo dois Beleza Peraí Gal, Imperial campeã do Major ou Hexa do Brasil? Cara, os dois, né? Tá pra ser guloso, velho Tá fácil isso daqui, velho Pra, pra... Eu acho que tá fácil, né? São vinte e nove meses, Gaules Pareces ou regiões Vinte e nove meses Você é meu amigo 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 Te amo Aí, sou região Amigo Amigo Amigão Tem que ser francês, velho Beijo Beijo de São Lourenço do Oeste Qual a programação de hoje, meu nobre? Blast, meu nobre Hoje teremos aí a nossa Blast Gal, tenho quarenta e dois anos de idade e ainda não consegui largar o CS Jogo desde os vinte Certo É pior que crack Vinte e um meses de sub Tamo junto, cabeçudo Tamo junto, viu, velho? Ah, ficou por um aqui, ó Se eu pegar... Salve, Gal Esse ano tá sendo uma luta difícil contra o vestibular Vai ser a primeira vez que vou fazer Vai dar certo Que Deus quiser Vai dar certo Vou tá gastando onda independentemente Sei que um dia conseguiremos Posso mandar? Posso mandar? Salve, Gal Amolinha nasceu Manda um salve pra galera de Campo Mourão no Paraná Salve, Campo Mourão no Paraná Inquebrável Então, um mega pacote O mega pacote é o pacote mais preto que tem Sabe qual o seu problema no FIFA? Qual? É que você só gastou uma bien d'água ainda As coisas só vão começar a fluir quando você gastar uma Ferrari Esse mega pacote aqui Vambora, vambora Fé, vai pra... Anda... Ai, João Vidal Sabe quando os times chegam ao Brasil? Não sei não Porra, velho Caralho Nossa, que ripada, velho Gal, anota aí Mengão 2 a 0 no Corinthians hoje PECU TMJ Lages SC Vamos ver, né? Salve Lages SC Errado aqui, né, velho Salve Gal, manda um salve para os carçudos de Curitiba Salve os carçudos de Curitiba Aqui a gente já cozou Beleza, já vendeu esse daqui Agora... Salve grande cabeça, te amo Cabeça de Bolota Cabeça de Barril Cabeça de Abóbora É o cabeça de Plástico Cabeça de Max Steel Cabeça de Nós Todos Cabeça de Baúde Cabeça de Megazord Cabeça de Elefante Cabeça de Cabeça Salve Gal Tudo nas pampa Tudo nas pampa Glória Glória Tamo junto Forte abraço Salve para Maringá Maringá É nóis Ó, vamos vender contrato de jogador Vender Salve Gal 21 meses juntos 21 meses, meu amigo Tamo junto, viu? TMJ Junto Contrato de Jogador Esse daqui pode vir 11-11, contrato de Média Gal joga aquele jogo indie que lançou Fiz a NOL Eu fiz o BAN Gal, 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 Gal Tá bem? Leti, tá bem? Rátal, tá bem? Major é Brasil Na cabeça de Nós Todos G3XXX Cruzeiro Alcabuloso Gal muda essa formação pífia Imperial vai amassar a Vitality no Major Não 2.400 ainda, tá vendendo? Combrinha 2.400, tá barato Gal, isto é enorme Mesmo não conseguindo te ver diariamente Sempre que posso Tu mereces a minha subscrição Abraço da Atuga Abraço, Tuga Gal, 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 Gal Manda um salve para minha esposa Bebel Bebel? Uma vez tomamos banhos juntos Tia assistindo R, S, R, S, R, S Salve, Gal, Gal Fiquei sabendo que o Plutão parou de ser planeta P E que a NASA ficou com preguiça de colocar sua cabeça no sistema solar E verdade essa história? É, eu era a NASA Tem que fazer dinheiro, né, velho? Tem que fazer dinheiro Daqui a pouco o time volta a perder aí Eu pretendo, velho É PS5, né? Deixa eu deixar 10 sombras O que é o PS5 aqui pra nós jogar? Gal, 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 gal Oi, 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 oi Quem tá precisando de uma sombra barata aí Quem tá precisando de uma sombra barata aí Uma sombra barata aí Gal, sal, manda um salve pra galera de Ouro Branco, Minas Gerais Que te acompanha Pô, Ouro Branco é da hora, hein? É nada Salve, Ouro Branco É um dos meus bombons favoritos, Ouro Branco É bom, né? Salve, Gal, 40 meses com você Tamo junto Tamo junto Arquiteto tá valendo uma grana Depois a gente vê Então, ó Cara, já juntamos aí, ó Quase 200k, cara Quase 200k aí, ó 15 meses aqui, Gal, Gal Quero te conhecer pessoalmente no Major Vai ser possível Tamo junto, ó Vai, vai Ó, esse tá o nosso time aqui Não vai dar tempo da gente jogar Mas esse aqui tá o nosso timinho aí, velho Começa a se desenhar aqui, velho, né? Alisson, Marquinhos, Thiago Silva Alex, Teles, Cafu Casemiro, Bruno Guimarães Rafinha Neymar El Bruxo E El Fenômeno, hein? Gal, já tô indo pro Rio Tô levando aquela macoia Que você me pediu A dábua da verdinha Vamos ficar muito louco De Noló Igual na BGS, cara Salve, Lucas Noia Salve, Catarina O Gal Salve Gal